Corinthians e Portuguesa disputando amistoso em 75. Você acompanha os dois gols corintianos, os dois de César, que deixou o Palmeiras pelo Corinthians. César Augusto da Silva Lemos. O primeiro aos 26 e o segundo aos 30 do primeiro tempo. O árbitro do jogo foi Roberto Nunes Morgado, que está no céu. O Timão bateu a Lusa por 2 a 0, 10 de abril de 75. Jogando com São Sérgio Valentim, Zé Maria, Laércio Paulada, Zé Eduardo Paulada, depois Darcy Paulada e Vladimir, depois Ojeda, Russo, Basile, depois Adãozinho e Lance, depois Adilson, Vaguinho, César e Pita, depois Daércio. O técnico era Silvio Perilo, que também já morreu.